Olá, meu povo perfumado que me acompanha e que me espera todos os dias aqui no canal. Vim trazer para vocês, depois de muitos pedidos, alguns perfumes para o frio. Sim, muita gente me pediu, Thay, traz umas indicações de uns perfumes que sejam, ó, com um precinho que caiba no nosso bolso, porém para um clima mais frio. Ou seja, aquelas bombinhas doces, aqueles perfumes amadeirados, aqueles perfumes florais intenso. Então aqui tem de tudo um pouco para você que me acompanha aí do outro lado. Então vamos lá, que eu vou mostrar que eu não quero um vídeo muito extenso, porém a seleção está muito bacana. Então eu espero que vocês curtam bastante. E antes da continuidade, deixem logo seu joinha e não esqueçam de compartilhar. Tá, vão logo. Estou esperando vocês apertarem lá no joinha. Apertaram? Então valeu. Vamos agora dar continuidade ao vídeo. Então vamos lá, gente. Uma seleção muito bacana, não tem perfumes caros aqui, todos são bem baratinhos, mas todos têm qualidade. E todos super combinam para esse clima mais frio, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu indico para vocês é o My Attitude. Essa daqui da bolinha branca, da linha Attitude da Avon, que é um perfume floral amadeirado. Então eu acho que essa pitada de madeiras, um perfume mais doce, super combinam com esse clima mais frio. Então aqui tem um perfume barato, floral amadeirado para quem gosta. E é uma ótima opção para esse clima mais frio, tá? My Attitude da Avon. O próximo. O próximo é da minha marca, assim, de uma das minhas marcas de similares preferidos, que é a Fioruti. E eu vim apresentar para vocês e indicar o Majestic Esmeralda, que é inspirado no Black Opium do Yves Saint Laurent. E é um perfume maravilhoso, barato, que super combina com esse clima mais frio. Então está aqui, ó, maravilhoso, super, super mega indico esse bonitinho para vocês. Próximo. Próximo. Agora eu vou indicar um Body Splash. Porque tem muita gente que, né, gente, não vai sair, quer ficar em casa, toma aquele baninho, quer ir dormir perfumado ou perfumada. Então agora vai a indicação de um Body Splash bem docinho, bem meladinho, que super combina com esse clima mais frio. Que é da linha Naturals, da Avon, que é esse bonitinho aqui, o framboesa e cassis. Já viram pela cor, né? Que aqui dentro promete. Aqui é bem doce. Esse daqui é bem doce mesmo. Quando ele chegou, eu não sabia a potência que ele tinha. Aí eu tomei meu banho e taquei o dedinho no borrifador. Mas dez borrifadas não começou a me sufocar? E onde eu passava a minha mãe, pelo amor de Deus, tempestando a casa toda. Porque esse bichinho aqui deixa rastro. Bem poderoso e super indico para você, que quer um Body Splash, depois, né, que vai, chega do trabalho, toma aquele banho, tá aquele clima friozinho, se banha com esse Body Splash e fica perfumado ou perfumada always. Próximo. O próximo é maravilhoso, também super combina com esse clima, que é o Imari Elixir, que tem essa, né, pitada de patchouli, que deixa ele terroso. E esse patchouli envolve uma meixa mais selvagem. Então deixa ele com um toque adocicado, mas aquela, né, base, assim, meio terrosa, que eu adoro. E acho que super combina com o clima mais frio. Imari Elixir. Próximo. Outro da minha linha maravilhosa, da minha marca preferida de similares, que é a Fiorutti, que é o perfume Dona, que é inspirado no Gabriela Sabatini tradicional. E aqui, gente, nesse líquido roxinho, meio rosa pink, é uma explosão de floral cremoso branco, com muito e muito, assim, sabe, açucarado, mas na medida certa e assabonetado, que eu acho que super combina com esse clima mais frio. Ó, Dona da Fiorutti. Próximo. Bem doce, bem gostoso, super confortável. Aquele perfume, aquele perfume que vai abraçar você, que é o Luisa by Luisa Brunet. delicioso e eu super indico para climas mais frios, que é um perfume que te envolve, te abraça, te deixa maravilhosa ou maravilhoso, independente do gênero, porque eu digo, né, que perfume não tem gênero. A gente usa o que a gente quer usar. Então é maravilhoso e super indico. E o próximo tinha que estar na minha listinha, que é o meu maravilhoso Farway Rebel. Olha como já está isso, mas já tem backup ali guardadinho, que isso daqui é maravilhoso e ele super combina. E olha para ficar bonitinho que eu coloquei, o Flu Flu, né, para ficar assim parecido com o da linha, com os outros da linha. Então, ó, maravilhoso, adoro e super indico. Ah, esquece o dedo no borrifador, vai ser feliz, porque aqui é gostoso e é barato. Ó. Então é isso, gente. Esses foram os meus perfumes baratinhos para você aí do outro lado, que quer opção de perfume barato, mas um perfume bom para usar nesses climas, né, nesse clima mais frio. Então eu acho que todos esses super combinam. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha gostado dessas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.